Tira o... qual que chama de gol, né? Qual? Ah tá! Ah tá saltando, ganha atenção lá em cima. Não sabe fazer, não faz. O robô também? Roubar o presente é feio, hein? Não, 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 não. Vai, 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 bê te preta, vai sair. Só três chabatinhas. Uau! Menino! Menino! Ah que bosta! O que é isso? O que é isso?